Oi, galera! O que é isso aí? Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer o vídeo que vocês tanto pediram pra gente. É isso aí. No último vídeo que a Rafa teve que me copiar, vocês pediram pra gente copiar um casal, né, Rafa? Stephanie Rebou, conhecido como Reteté. Isso aí, isso aí. Eu que criei, viu? É, né? É o chip deles. Então, hoje nós vamos ter que fazer absolutamente tudo o que eles fizerem. Só que tem uma coisa, né? Se vocês baterem a meta de like... Eles vão ter que copiar, gente? Então, capricha no like. Qual a nossa meta, amor? A nossa meta é 90 mil likes! Meu Deus, isso aí vai dar ruim. Se inscreve no canal, é muito importante que você se inscreva. Então, se inscreve aqui embaixo. É muito fácil, rápido. Se inscreve agora, vai. Se inscreveu? Tá valendo já? Tá valendo já isso aí desmitar? Ainda não, porque tá faltando... Se você quer assistir... Se prepare e valorizar! Agora já tá valendo. Tudo o que vocês quiserem, a gente tem que fazer. Ai, o que que ele vai fazer? Ele vai se tacar na piscina. Meu Deus, meu Deus, meu Deus! Não! Caraco! Gente, eu acreditei! Eu também! Aí eu fiquei pensando assim, será que eu também tenho que me jogar? Se ele se jogar? Não, não. Só eu? Não, os dois, pô. Por que os dois? Não. Não, a Rafa e a Estéfa 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 e a Estéfa. Eu não sei não, acho que é as coisas em casais, né? Então quer dizer que se eu tacar a Estéfa na piscina... Não, não, pera aí. Ele tem que tacar a Rafa. Não, calma aí, não é assim, gente. Gente, não é assim. É como, então? É assim, ó. Eles fazem coisas em casais que eles já fazem normalmente e a gente imita. Já dá um beijo na piscina, então. Não, para, amor! Gente, ele tá muito doido, Rebô. Agora tá na hora do quê? Almoço, galera. Tá na hora do almoço, então eles têm que decidir se vocês vão sair para almoçar, se vocês vão ficar aqui sem fazer alguma coisa. O que vocês querem almoçar agora, não querem? Não, eu não quero almoçar agora. Eu não quero almoçar agora. Agora eu tava com vontade, sabe de quê? Tomar água de coco e eu sei que o Rebô, ele é muito bom em fazer isso. Então o Felipe vai ter que fazer isso também. Eu sou especialista em abrir coco. Ah, isso é fácil. Ah, isso é fácil. E a Rafa enquanto isso? A Rafa vai ter que beber água de coco com picos e comer a carne do coco. Eu vou pegar aquele coco grande, que quando você quebra, fica cheio de pico dentro. Então vai ter que abrir um coco, ele não tem pico. Gente, as pessoas sabem... Claro que eu tenho pico. Tem nada, fraquinha. Bom, Felipe, você é ruim abrindo coco. Você é ruim mesmo. Que é massa aqui, ó. Gente, picos, eu não sabia o que era, só fiquei sabendo depois que eu conheci a Rafa. Pico são aquelas coisinhas... Gente, o Rebô me deu um peteleco. Ele me deu um peteleco na cabeça agora, ele acabou de me dar andando. Aí você tem que dar um peteleco. Não, 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 não. Tem que dar um peteleco. Não, 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 não. Caraca! Mó petelecão. Vai logo, eu tô com ferro, é água de coco. Mas o que que é picos mesmo? Então, picos são aquelas coisinhas... Eu não sei o que é picos. Gente, pico é tipo assim, aquela polpinha que solta a fruta, que fica bem pedacinho, um monte de pedação. Pedacinhos eu não gosto, eu gosto de coar pra tirar os picos. Sendo que o pico é onde tem o que? A fibra. A fibra, eu sempre tiro a fibra. Então hoje a Rafa vai ter que comer, ela vai aprender a tomar água de coco com picos. Não gosto, gente, eu gosto de coar. Bom, gente, eu vim aqui na cozinha com a Stephanie procurar o negócio de abrir coco, nós não estamos achando, e essa é a primeira coisa que a Stephanie quer. Primeira água de coco, tomar, né, de uma forma muito mais fácil que você indo no mercado e comprando. Não, mas não é igual. Não é igual, mas funciona da mesma forma. Não tá aqui, gente, vocês acharam? Achou? Não. Eu vou deixar. Olha o Revoque que tá fazendo, por que o Felipe não tá fazendo isso também? Por que o Felipe não está fazendo isso também? Tá com medo? Eu tenho que fazer isso também? Tenho que esperar a faca pra fazer. Dois mil anos depois. Paciência, rapaz. Um bom coco demora meia hora pra abrir. Você não poderia trabalhar na praia, Rebo? Não. Porque o meu é gourmet. Nós achamos, gente, o instrumento que abre o coco e o Rebo vai demonstrar como ele vai fazer. E o Felipe vai ter que fazer igual, né? Isso aí. O Rebo tá tremendo. Tá fazendo a maior função. Tá tremendo pra caramba, gente. Pode ser que derraba. Você tá fazendo contra, cara? Não tá conseguindo, né? Eu tô fazendo a favor. Ela tá fazendo contra o calor que eu tiver o picos. Verdade, verdade. Eu não quero me pegar com picos, ainda mais quente. Deixa eu tentar então. Ele tá tremendo muito. Vou tentar no meu, né? Vou fazer igual a ele. Ele tentou aqui assim. É assim mesmo? É. Mas demora. Demora? Gente, que dificuldade. Eu tô me sentindo assim, homens das cavernas. É. É, vamos agar com o coco. Ó. Ó, o Felipe conseguiu. O Felipe conseguiu, hein? Acho que eu consegui, hein? Mas vai ter que abrir o coco também pra pegar a carne. Cadê a... Vamos pegar a água? Olha o Rebo. Gente, nós vamos mandar o que fazer isso em casa. É, porque é fácil. Tem um que limpo. Não, já conseguiu aqui, amor. Pegou uma peneira pra coar, pra tirar o pico. Não! Você gosta com picos? Eu gosto com picos. Parece que o meu namorado tá contra mim. É. Não, eu tô a favor. Você tá contra mim? Não, ele quer que você come os nutrientes. É porque a Rafa, ela nunca come nada com pico. Assim, com aqueles pedacinhos. E hoje eu quero ver ela passando por isso. Gente, o negócio não tá quente. Por que você quer fazer isso? Não, a gente pode botar gelo. Tem que pegar tudo no ambiente. Eu vou botar gelo na minha. Eu também. Então tem que imitar a Esté. Sim, a Rafa vai botar gelo. Você viu que a Estéphane deu a ser gelo? Ó, vou botar no copo da Rafa. Água de coco geladinha, com gelo, ó. Com picos. Com picos. Com picos. Nossa, tá cheio de picos. Tá cheio de picos. Hum, galera. Olha os picos flutuando. Flutuando. Gente. Olha, Rafa, parece que é bicho. Ó, o rebô já tá tomando. Nossa, que sentido. Tá gostoso do rebô? É água boa. Ah, sabe que era água de coco. Nossa, tá muito doce. Vai, amor. Rafa, tá muito boa. Hoje eu tomei, gente. Já tomou? Uhum. Rafa tem que imitar. Toma não, toma não. Bebe tudo, Estéphane. Ó, põe na boca e fala assim. Bebe tudo pra ela ter que tomar tudo. Bebe, vai, Estéphane. Por que eu tenho que beber tudo? Acabei de beber água de boa. A Estéphane tomando tudo tem que imitar. Ah, é. O rebô tá tomando água e tem que tomar água também. Bebe tudo, Estéphane. Bebe tudo, Estéphane. Ó, a Estéphane bebendo tudo. A Rafa tem que beber tudo. Ai, gente, para. Aqui, daqui, 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 Estéphane. Ai, que nojo. Fala com isso. Que nojo é isso. Gente, que nojo. Ai. O que ele tá fazendo esse estranho? Ele botou a língua dentro do copo. Você tem que beber. A Estéphane não bebeu mais. Gente, eu não fui beber muita coisa. Pô, você estragou minha água de coco. É, cara. Bebe, bebe. Por que você quis estar falando beber essa nojeirinha? Ela não, ela não impôs. Eu limpei. Não, não, não. Na roupa não, na roupa não. Ela não impôs. Bebe. Cara, por que você tá fazendo essa nojeirinha? Podemos beber água de coco? Vai logo, bebe. Bebe, agora eu vou remoritar daqui. Gente, já bebemos. Já tá bom, né, Estéphane? Refio, refio. Olha o que tal da Estéphane. Refio, cara. Refio. Ai, não quero dar. Gente, eu não aguento mais. Não, não, tá bom. A Rafa já cumpriu. Eu vou beber. Você também? Não. Eu tenho. Bom, elas cumpriram, né? Elas tomaram ali, babado. Eu imitei o rebô. Não, eu não cumpri nada. Tá maravilhoso pra mim. Só que agora você tem que comer a carne do coco. Tem que quebrar o coco. Bom, não gostei de beber com gelo. Não? Por que? Não fica tão doce ficar. Caraca, a gente tá muito doce. É boa. Meu Deus. Meu Deus. Quais virando pra lá, gente. Parece que a gente tá se divertindo muito com isso. Não. Caiu na piscina. Caiu na piscina um pouco, gente. Caiu na piscina. Caiu na piscina. Ninguém vai beber esse, cara. Caramba. É assim mesmo que vocês quebram os cocos que a gente come aqui? Ai, conseguiu. Vamos lá. Ai, não, gente. Eu não gosto dessa coisinha que tem dentro. Tu não gosta da carne do coco? Não. Tá bonito, hein? Mó cascão. Você nunca come? Nunca comi. Muda comeu? Não. É hoje. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Galera, eu não queria estar fazendo isso, assim, porque eu sempre vejo minha mãe comendo, sempre vejo a Stephanie comendo, a Sandra, e não me dá nenhuma vontade de comer, então eu não tenho nenhuma vontade. A Stephanie pegou uma colher. Segura. Tá parecendo uma coisa contra a gente? Não, contra mim não tá, porque eu quero comer coco. Ah! Mas é, não, mas o Reboi ficou lambendo o copo? É. Eu lambei. Aquilo ali foi sem noção. Eu lambei o copo. É horrível, ainda mandando a gente beber. Olha, Rafa. Parece até porquinho. É, no jantão. Ele tá comendo o chocolate, você tem que comer. Ó, eu vou comer, hein, gente. Você tem que comer o chocolate também, ó, grava isso. Você tem que comer o chocolate que ele babou, né? Não, o copo não. Ah, que ele babou não. Aqui, ele já trouxe outro, ó. Esse eu tenho que comer. Ó, eu vou comer dois pedacinhos, porque o da Rafa tá maior, pra ela comer tudo. Eu como, né? Eu tô comendo, gente. Tu acha ruim isso? É muito bom. Já comeu o cúmum? Eu gosto, Felipe. Eu gosto. É muito bom. Gente, é cheio de pico. Faz cleque, eu não gosto. É pico puro. Eu não como cebola, porque faz cleque, gente. Eu não gosto. Opa! Eita! Eu não como cebola, né, Felipe? Nem o Felipe. Não faça isso, não. Tá, mas eu guardo isso pra depois. Vai. Tô comendo. Tô comendo. É, eu tô aqui, eu tô machucando. Gente, o Rebô comeu um chocolate, então também tem que comer, né? É porque é amargo, eu não gosto de amargo. Ah, é amargo. Eu não gosto de chocolate amargo. Bom, isso aqui é uma prática contínua, né? Já pro garotão ali. Bota um pouco aqui pra ele. Gente, eles vieram aqui lavar a louça, né, pra quem não tá entendendo nada. O Rebô, ele ama lavar a louça, é um hobby dele. Então, ele tá lavando a louça. Eu não sei quem vai ter que lavar também. Aí que tá, tem um problema. Eu não gosto mesmo de lavar a louça. Eu não sei por quê, mas eu não gosto. Bom, vou ter que imitar o Rebô. Boa, boa, garotão. Boa sorte. Ele pegou com um copo. Não, não, não. Não é um copo pra imitar, não. Ele tem que lavar a louça. Ele pegou com um copo pra imitar aí. É, Rebô, faz como se você estivesse fazendo. O Rebô tá lavando um prato. O Felipe vai ter que lavar um prato, um copo, a louça toda. Acho que o Felipe devia lavar. Não, ele tem que imitar o Rebô. Eu acho. Vem cá, amor, rapidinho. Não tem prática, não tem a técnica. Caraca, derrubou tudo, gente. Ela abençoou a gente. Aqui, Felipe, olha. Para, não. Caraca. Ele é muito chato com isso. Tá bom, tá bom. Gente, cara, o Rebô tá muito ferrado. Na moral, Rebô. Que isso? Rebô. Por quê? Você levou a louça. Ele leva de tudo? Você não sabe muito amigo. Você é muito amigo do Felipe. Mas a regra... Como é que é a regra? Você não sabe muito amigo do Felipe. Como é que é a regra? Você vai ver. Como é que é a regra? Ninguém vai ver. Gente, gente. Você vai sofrer na minha mão. Gente, gente. O Rebô lavou uma faca, um prato e um copo. Eu só vou lavar isso. Galera, eles estão ali armando contra a gente só porque o Rebô jogou água na cara da Stephanie e a gente fica jogando a cara da Rafa, né? Pô, o Rebô tá parecendo o que tá do show lá no carro. É isso aí. Ai, eu sei que é uma coisa que o Rebô odeia fazer. O quê? Gente, o Rebô odeia passar creme hidratante. Vamos passar? Cadê? Mas eu não sou legal de passar. Não, Felipe. O Felipe adora. Não, eu não. Ah! Você pegou, lambeu o copo e fez a garota beber. Tacou a água na cara dela. Agora passa hidratante até na cara dele. Gente, olha só. Tô aqui passando um creminho, tá? O Rebô odeia passar creminho. Passar na água que eu vou passar no Felipe. Como? Para. Stephanie! Você tá muito bom, Alistair! Boa, Rebô! Boa! Você vai imitar aqui o corpo do creme? Eu tenho que correr. O Rebô tá correndo, eu tenho que correr. Eu tenho que correr. Cara, eu tenho que te imitar. Eu tenho que sair de perto de tu. Eu tenho que ficar contigo. Eu tenho que ficar contigo. Vai, vai, vai daqui. Ai, 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 ai. Não pode correr. Felipe! Por que ele tá morrendo? Não, a gente tem que fazer tudo. Ele não vai. Cara, ele tá muito... Nossa. Ó. Não, por que você tá correndo? Por que ele tá caindo em mim? Ué, mas esse foi o combinado. Esse foi o combinado. Eu não vou atacar em você. Eu vou atacar no Felipe. Você não pode atacar em mim. Só se você está atacando em mim. Então, eu tô esperando o Stephanie. Calma, para, para, para. Calma, calma, calma. Na perra, na perra, na perra. Na perra, na perra. Na perra, na perra. Vai na perra, na perra. Vai na perra, na perra. Vai na perra, na perra. E Stephanie, você tá deixando ele fazer isso com você. Eu tenho que imitar. Não. Eu não vou deixar. Para. Eu não tô deixando. Olha aqui, olha aqui. Não, vocês não tão deixando. Deixa a gente fazer. Tá com em mim. Vocês não tão deixando. Vocês não tão deixando, tá? Você tá ficando maluco. Ele não sabe brincar, não. Eu tô fazendo isso. Caraca. Eu que não sei brincar. Ele não sabe, gente. Gente, pelo menos eu não me dei mal nessa. Eu tô de boa. Eu tô de boa. Não, sabe por quê? Não, na minha cara, não. Sabe por quê, gente? Olha só. Eu tenho protesto a fazer. O vídeo era, tem que imitar. O Rebou pega, para o vídeo e vem aqui. Não me calma. Não é isso, gente. É verdade. É o Rebou não entendeu o contexto do vídeo. Bom, o melhor disso é que eu tô imitando o Rebou. Tô correndo, tô fugindo, então não, tô me dando mal. O Rebou tá todo sujo de creme. Não, não, calma aí. É isso mesmo. O Rebou tá todo sujo de creme. Socorro. Não, não pode. Eu vou cair na piscina. Caraca, você imitou tudo o que ele fez. Gente, mas olha só, o contexto desse vídeo. Vamos tacar água nele. Se a Stephanie tacar água nele, a Rafa tem que tacar água em mim, então não taca água nele. Gente, olha só. Vamos, 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 vamos tacar ele no banheiro. Ah, não se machuca, cara. Caraca. Machucou. Não tem noção. Machucou o namorado. Ah, isso não vale, não. Rebou tá com a cara molhada, Felipe. Não, não, calma aí, irmão. Vai molhar a câmera. Rebou tá com a cara molhada. É verdade. É. Não foi a Stephanie que fez isso, tá? Não, mas você deveria molhar. É, você deveria. Quer dizer, então você tacar um copo de água na Stephanie e o Felipe tá vendo a Rafa. Tá vendo, Stephanie? Eu falei que a gente tinha que ser. Jumamos a rir. Eu tô pronto aqui. Se você tacar nela, eu taco na Rafa. Mas tacar na porta serve? Cara, você, se você... Cara, você tacou o crime em mim, não fez sentido. Se você não avançou. Stephanie, não sai daí, não sai daí. Não fez sentido aqui. Não sai daí. Para! Tira o copo da mão. Solta. Stephanie, não sai. Gente, que vídeo maluco. Não era pra ser isso. A gente tem que um copiar o outro. Galera, esse vídeo não deu muito certo, né, amor? É, gente. Foi muito louco por causa do Rebo. Rebo fez umas loucuras aí épicas, né, Stephanie? Que a gente não tava esperando. Eu esperava fazer um negócio, sabe? Igual o outro vídeo que a Rafa fez com o Felipe e não deu certo. É, que a gente... Tipo assim, ele poderia ter colocado a Stephanie com a blusa do Flamengo. Não colocou, deu mole. É, verdade. Né? Mas olha só, bate a meta de likes aí embaixo. Capricha no like. 90 mil likes pra gente, ó. Unidos, nós vamos conseguir zoar os dois. Isso aí, galera. Mesmo assim, agora a gente vai fazer uma coisa de casal que vocês também vão ter que fazer. O quê? Pra terminar o vídeo. Pode ser? Pode. Ai, se beijaram. Tudo bem, meu chico. Ah, tudo bem. Fácil. Aê. Que fofinho. Que fofinho, galera. Então capricha no like. Não esquece de alunçar metros de 90 mil likes. Se inscreve no canal. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.